Pessoal, estou com uma tomada monofásica 220 aqui, eu preciso descobrir qual é o fase, qual é o neutro dessa tomada e para isso eu vou utilizar um multímetro digital. Então se você quer aprender como descobrir fase neutro de uma tomada utilizando um multímetro digital, fica comigo nesse vídeo. Bom pessoal, eu preciso saber qual é o fase, qual é o neutro dessa tomada aqui. Para isso eu vou utilizar o multímetro, tá? Por que? Eu não estou com uma chave de teste aqui, seria mais fácil com uma chave de teste. Porém, é muito fácil também achar com um multímetro. Mas primeiro eu preciso fazer o que? Preciso colocar o multímetro na escala de tensão, tá? Mas tensão em corrente alternada, né? Precisa estar selecionado se a escala do multímetro de vocês for igual a essa aqui, ó. Se eu botar aqui é tensão de corrente contínua e aqui é tensão de corrente alternada. Tem que aparecer o AC aqui, beleza? Só para mostrar para vocês aqui, ó. Só para mostrar para vocês, ó. Vou medir com as duas pontas de prova aqui e no multímetro vai me aparecer ali o valor. Quer ver, ó. Ele não está dando mau contato. Agora foi. Ó. 222.3. Porém, eu não sei qual é o fase e qual é o neutro. Uma maneira que eu utilizo para descobrir qual é o fase e qual é o neutro. Primeiro, gente, lembrando que essas tomadas aqui, ó. Existem padrões, né? Para serem ligadas. O fase e o neutro. Mas a gente sabe que isso não é levado ao pé da letra. Por quê? Né? Às vezes é... Alguém que simplesmente chegou ali, fez a instalação, botou um fio num ponto, o outro na outra ponta e o terra no meio e deu, né? É comum encontrar instalações feitas fora de padrão, tá? Mas o correto, quando você abre uma tomada dessa aqui, você verifica atrás. Está marcando N e F, né? Que é de fase neutro e, claro, o terra sempre no meio. Interrompendo um pouco esse vídeo, eu peço para vocês que deixem seu like, se inscrevam nesse canal, ativem o sininho de notificações. Isso fortalece o canal e incentiva a estar trazendo mais vídeos como esse para vocês. Beleza? Então, vamos lá. Se a tomada tiver terra, fica muito mais fácil. Porque o terra, ou está ligado na terra, ou está ligado no neutro, que o neutro está errado. Se a tomada tiver terra, tá? É o correto sempre ter terra, mas como aqui em casa é uma instalação antiga, provavelmente não tem terra nessa tomada, tá? Se tivesse terra, era fácil achar, né? Por causa que essa rede aqui é monofásica, então fase e terra teria que dar o 220, tá? Vamos ver aqui na outra ponta aqui, se vai dar alguma coisa. Também não deu nada. Aqui não deu, deu tensões ali irrelevantes. E aqui deu 32, né? Deu uma diferença aí. Então, provavelmente, não tem terra nessa tomada. Mas aqui deu um diferencial, olha, entre esses dois terminais aqui da tomada. Mas a maneira mais eficaz de fazer isso, que eu acho, no meu ponto de vista, é uma ponteira aqui, né? Num terminal e a outra, na outra ponteira do multímetro, eu seguro aqui, olha. Olha, deu 146.2 volts. Vamos ver no outro terminal da tomada aqui, olha. Não está dando nada de valor ali, tá? Então é o seguinte, o neutro seria esse aqui, né? E o fase seria esse aqui, porque é onde me deu o maior valor ali, olha. Como marca no multímetro, olha. Outro teste que você pode fazer também aqui, olha. Pode estar encostando na parede ou no piso, né? Olha, deu um valor ali de 37 volts, né? Vamos colocar aqui no outro terminal, olha. Olha, deu valor nenhum, tá? Então eu sempre utilizo essa, olha. Coloca a ponteira aqui, olha. E segura a outra ponteira com a mão, olha. E dá um valor bem alto, tá? É dessa maneira que eu acho o fase e o neutro de uma tomada. Sempre funcionou perfeitamente, tá? Beleza, pessoal? Fica aí a dica pra vocês, tá? Façam esse teste aí. Deixem nos comentários se vocês já conheciam esse método. Se fizeram, deu certo. Qual o método que vocês utilizam pra achar o fase e o neutro? Deixem nos comentários. E fique com Deus. Até o próximo vídeo.